Bom, na última sessão aqui na Câmara Municipal de Vereadores do município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, foi aprovada uma verba que fosse gasto com diárias, na verdade. Um assunto que acabou gerando polêmica nas redes sociais. A população questionou o porquê disso e nessa votação o vereador Ron Newton foi o único que votou contra esse assunto que foi discutido, debatido aqui em plenário. O vereador, um assunto que acabou gerando polêmica e até hoje ainda está, é polêmico, as pessoas questionam o porquê que o senhor foi o único que votou contra, no caso, essa situação toda. Bom dia a todos. Vou ter conta de uma postura que eu tenho comigo desde sempre, mesmo antes de participar da vida pública, que é pensar sempre em cuidar bastante do dinheiro público e dar a função que... de economia, principalmente nos tempos em que vivemos, né, estamos passando ainda, né, não acabou a pandemia ainda, né, e quando acabar nós vamos enfrentar grandes desafios à frente para juntarmos os cacos, né, de nós como sociedade, nós como indivíduos, e acredito que devemos ter certa reserva de recursos para tratar desses assuntos, então, assim, tendo respeito, não quero, na verdade, não quero polemizar a respeito disso, respeito as opiniões em contrário, mas do meu ponto de vista, eu não poderia votar favorável a esse tipo de situação. Obrigado, há informações que já havia-se um dinheiro para ser gasto com essas diárias, né, e que foi colocado mais esse montante, então, a população acaba dizendo que não seria preciso, né, colocar mais esse acréscimo, mais 50 mil reais para que fosse gasto com diárias. É, o orçamento da casa tem a previsão orçamentária anual para gastos dessas naturezas, e, segundo informações, essa previsão já tinha sido superada, né, e por isso foi votado mais um acréscimo nesse valor, a situação é essa.